Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural. Aqui é o Henry e nesse vídeo irei comentar sobre você, jamais, em hipótese alguma, ficar esperando alguém te dizer algo ou ficar esperando a decisão dos outros para viver. Sério, jamais faça isso. Mas para que a lição realmente fique na sua mente, vou explicar certinho o motivo para seguir ela. Então, vamos ao que interessa? Aliás, caso você não me siga no Instagram, por lá interajo diretamente com seguidores e ainda posto conteúdos como o do canal. Portanto, se quiser seguir, o nome da página é Henry Goldman, beleza? Bom, vamos ao vídeo. Primeiro, o Mundo não é um lugar onde você deve depender dos outros. Afinal, você nasce sozinho e morre sozinho. Então, por que acha que deve ficar colado em alguém durante todo esse período entre o nascimento e a morte? Por que acha que não é capaz de viver sem a pessoa, sendo que você mesmo entrou na vida por conta própria e vai sair também sem estar de mãos dadas com ninguém? Entendo uma coisa, se você depende da opinião de alguém ou se você precisa esperar alguma ordem para tomar uma decisão, bom, então você não está vivendo no seu próprio ritmo. Você está vivendo preso ao ritmo de tal pessoa. E essa tal pessoa, com certeza, não tem as mesmas ideias e os mesmos objetivos que você. Afinal, nem gêmeos possuem tamanha semelhança. Logo, perceba que caso viva de acordo com as regras de outra pessoa, então você não é o líder e nem o narrador da sua vida. Você não é nem mesmo um dono do caminho que anda todos os dias. A pessoa é. Ou seja, essa pessoa tem um poder enorme sobre você. Seus pensamentos não são seus pensamentos. Suas escolhas não são suas escolhas. E nem mesmo as palavras que você escolhe falar não é aquilo que realmente está querendo dizer. Portanto, na boa, pare de ser fraco. E daí que seu pai quer que você faça tal coisa? E daí que sua mãe acha que você deve seguir outra direção? E daí que você ama uma pessoa e acha que deve seguir ela? Faça um favor para si mesmo. Siga apenas sua intuição e suas ideias racionais. O resto, apenas trate como um conselho e não como uma verdade absoluta. Como assim, Henry? Ué. Ao invés de simplesmente ouvir tais opiniões e segui-las cegamente, apenas pense que talvez haja realmente uma lição naquilo. Caso tenha, agradeça. Caso não tenha, não diga nada. Apenas descarte a ideia. Eu fiz isso em relação aos meus pais. Eles opinaram sobre o meu caminho. E posso te dizer uma coisa? Se eu tivesse ouvido eles e seguido o que eles queriam, eu não teria nenhum dinheiro hoje, não teria criado meu canal e estaria totalmente infeliz. Então eu te pergunto, você vai mesmo ouvir as pessoas e seguir o caminho que elas querem que você siga? Ou você vai parar de ser tolo? Sério, não seja tolo. Porque se ficar esperando as pessoas decidirem por você, você será sempre uma ovelha educada e boazinha. E aí vai da sua escolha, não é mesmo? Ter poder suficiente para tomar suas próprias decisões, se tornando um indivíduo mais forte, por justamente construir seu próprio caminho, ou ficar aí, apenas seguindo a ideia dos outros e nunca chegando aonde realmente queria. Aliás, você não vai fazer com que eu tome essa decisão para você, né? Qual é? Olha o que eu falei aqui até agora. Você precisa escolher. Você precisa decidir. Porque se não fizer isso, será sempre um fraco. Até porque, caso você comece a dar seus próprios passos sem a ajuda de ninguém, você começará a desfrutar dos efeitos dessas escolhas sozinho. E caso sejam bons efeitos, você irá ter mais prazer. E caso sejam efeitos ruins, você terá mais lições para aprender. Nas duas hipóteses, você se dá bem. E lembre-se, o que eu estou falando não se trata só de alguém que foi lá e opinou algo, ou que julgou um detalhe da sua vida. Não. Isso engloba tudo aquilo que pode influenciar seu pensamento, tomando controle do caminho que sua mente pode te oferecer. Religião, escola, Estado. Todas essas instituições fornecem essa interferência, essa corrupção. Por isso, não estou pedindo pra você desconfiar totalmente de tudo e se afastar por completo. Só estou dizendo que tome cuidado, pois às vezes, aquilo que você segue, na verdade, é o seu próprio inimigo. Bom, espero que tenha gostado da mensagem desse vídeo. Se sim, deixe aquele like, por favor, e caso não seja inscrito no canal, o que está esperando, se inscreve aí, afinal, ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.